Três hábitos para um 2021 extraordinário. Primeiro hábito que você vai instalar na sua vida para você ter um 2021 extraordinário. É o desejo ardente. É impossível você ter um 2021 extraordinário sem o desejo ardente. Absolutamente impossível. Desista de ter um 2021 extraordinário sem que você tenha desejo ardente. Não interessa o ponto da vida onde você está. Você precisa, para fazer de 2021 um ano extraordinário, você precisa do hábito do desejo ardente. Existe uma necessidade dentro de você que sempre vai existir. Que é a necessidade do crescimento. Não interessa. Você pode ter feito um bilhão o ano passado. Na verdade você pode ter feito 30 como Bill Gates ou muito mais do que isso. Sempre, sempre, sempre você vai necessitar desse hábito chamado desejo ardente. Isso também vale para a área emocional. Isso também vale para a área dos relacionamentos com os pais, com os filhos, com o cônjuge. Para as várias áreas da vida. Não interessa o quanto o indivíduo prospere financeiramente. Não interessa o quanto o indivíduo cresça no relacionamento amoroso. O seu cérebro está sempre querendo mais. E ele está querendo mais. É justamente para a sua vida não ficar monótona. Justamente para a sua vida não ser o mais do mesmo. Mesmo depois de você conquistar 20 rendas passivas. Mesmo depois de você ter os carros que as pessoas não conseguem nem sonhar em ter. Mesmo depois de você morar em casas que seria o sonho de todo mundo. O desejo pelo crescimento continua como se fosse o primeiro dia. Se esse desejo não está batendo em você, é porque certamente você já estacionou. É porque certamente você já travou em algum momento da sua vida. E você está impedindo uma coisa que não é para você ficar impedindo. Como é que você acende o desejo? Como é que você transforma um desejo normal em um desejo ardente? É através da visão. É impressionante. Você quer ativar? Você quer literalmente fritar o seu cérebro em 2021? Explore a visão. Mesmo você que diz assim, ah, eu sou muito auditivo. Utilize junto, tá? Mesmo você que é auditivo. Você que é sinestésico. Misture com a visão. Nós temos vários campos no nosso cérebro que fazem com que a gente tenha desejos. Porém, todavia, entretanto, mais de 9 mil desses campos são ativados pela visão. É por isso que você precisa visualizar. O desejo, acredite, é ativado pela visão. Inclusive para uma pessoa que não enxerga. Inclusive para uma pessoa que tem dificuldade visual. O desejo também é ativado pela visão. Você precisa entender que você não está enxergando propriamente através aqui do seu globo ocular. Não, não é. Cara, você precisa enxergar, você precisa visualizar com os olhos da mente. Você precisa, literalmente, praticar uma das coisas mais poderosas que você pode fazer na Terra. Que é a visualização. Seja nos relacionamentos, seja na vida financeira, seja no relacionamento com os amigos, nos relacionamentos conjugais. Cai impressionante como a visualização é algo absolutamente diferenciado. Em 1500, em 1600, em 1700, em 1800, em 1900, em 2000. Cara, no século 8, no século 7, no século 6. O desejo ardente sempre foi o ponto de partida para toda e qualquer realização. Por isso que eu digo que você não simplesmente deve desejar. Você deve desejar ardentemente. E esse desejo ardente não tem que ser de vez em quando. Esse desejo precisa ser todo santo dia. Segundo hábito para você ter em 2021, para que seu 2021 seja absolutamente extraordinário. É a decisão. Se você quer mudar a sua vida agora. Se você quer, inclusive, se livrar dessa ansiedade que vai do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Você precisa de uma coisa chamada decisão. Você quer fazer de 2021 um ano extraordinário. Você precisa entender. É no momento de decisão que você muda a sua vida. Escuta. Não é no momento que as coisas acontecem. É no momento que você toma decisão. Porque quando você toma decisão de verdade, já é. Quando você toma decisão de verdade, não tem mais conversa. Está consumado. Você precisa entender que você não começou 2021 frustrado. Porque você não alcançou o que você queria. Você está frustrado com alguma coisa de 2020. Porque você não fez o que você precisava para que você pudesse chegar onde você deveria ter chegado. É isso que frustra as pessoas. É isso que deixa as pessoas chateadas. É porque elas não estão fazendo aquilo que elas precisam fazer para que elas possam chegar onde elas querem. Qual é a decisão que você precisa tomar que vai mudar a sua vida? A decisão, ela precisa ser um hábito. Se você tomou decisão e você não agiu, você não decidiu. Porque para você ter sucesso, você precisa ter coragem de entrar em ação. Porque se você decidiu e não agiu, é porque você não decidiu. Quais são as três decisões que você precisa tomar ainda hoje que vão mudar a sua vida? Quais são as três decisões que você precisa tomar que vão te livrar dessa ansiedade maluca? Será que você precisa aprender a dizer não? Tem pessoas que estão o tempo todo agradando sem parar outras pessoas. E aí por essa razão, elas não prosperam. Uma das palavras que mais vai fazer você crescer em 2021 chama-se a palavra não. As pessoas de mais sucesso que você conhece, são pessoas que falam 10 a 100 vezes mais não do que você. Se você diz sim para tudo, pode ter certeza. Tua vida está uma merda. Foco tem muito mais a ver com dizer não do que com dizer sim. Acredite, vão aparecer oportunidades fantásticas quando você colocar um objetivo em mente. Mas cuidado para que essas oportunidades não sejam justamente aquilo que vai tirar você do foco. Você precisa tomar a decisão de abandonar pessoas tóxicas. Quais são pelo menos três pessoas de quem você precisa se afastar em 2021? E quais são três pessoas que você vai se conectar a partir de 2021? Quais são os seus cinco principais ambientes? Os cinco ambientes que você mais tem frequentado? Quais são as cinco pessoas com quem você mais tem se conectado? Poucas coisas na vida que você vai fazer vai ser mais importante do que os cinco ambientes que você mais frequenta e as cinco pessoas com quem você mais se conecta. Terceiro hábito para você transformar 2021 num ano absolutamente extraordinário. Você vai criar um mastermind. É o hábito de se associar com pessoas que estão no mesmo propósito, só que numa frequência acima da sua. financeiramente, espiritualmente e nos relacionamentos. Você tem que passar a ter prazer de estar com pessoas que estão acima da sua frequência. Porque quando você chegar perto dessas pessoas, não tem jeito. Mesmo que você não queira, você vai crescer. Você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Cara, quais são as pessoas com quem você pode se conectar que vão literalmente influenciar na tua frequência? Paulo, não tem pessoas aqui, Paulo, aqui pertinho. Começa a acompanhar pela internet. Começa a ler livros. Tenha um mastermind invisível. Eu chamo isso de MMI. Você pode colocar nesse teu mastermind invisível. Pessoas que estão na internet e livros. Quando você pega um livro, Willa Musk, cara, você está tendo acesso à mente desse cara. Só que vocês tem que ler outros livros também. Porque nesses outros livros, vocês vão encontrar os grandes feitos de pessoas que, inclusive, acreditaram nas escrituras pra fazer o que elas fizeram. Você faz parte do MMI. E se você faz parte do MMI, é porque você é diferenciado. É porque você é impactante. Para de acreditar nessa mentira que falaram de você. Que você é uma pessoa comum. Que você não nasceu pra isso. Que você não nasceu pra aquilo lá. Que eu não sei o que. Para de acreditar nessa mentira. Três hábitos pra você fazer de 2021. Um ano extraordinário. Desejo ardente, que é ativado pela visão. Decisão. E eu falei pra você tomar três decisões poderosas hoje. E associação poderosa. O hábito do mastermind. É bruto, meu amigo. É pra mudar a tua vida.